Quatro livros que o Michael recomendou para você que quer começar a investir em imóveis e quer aprender mais sobre o assunto. Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu vou transmitir mais uma vez um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Michael onde ele revela para nós quais foram os quatro livros sobre investimentos em imóveis e sobre finanças como um todo que impactaram profundamente a vida dele. Alguns impactaram diretamente a minha vida também e eu acredito que esses quatro livros podem fazer extremamente diferença na sua vida. Vem comigo então para você aprender quais que são esses quatro livros. Aqui tem outros títulos também que eu poderia... Tenho três, para dizer, na verdade eu estou com dois livros aqui além desse que são muito bons. O que mais tem aí? Me permite? Me permite? Claro, claro. Não, esse com certeza você conhece, que é o livro que mudou a minha vida. Esse, para dizer a verdade, o anterior a esse mudou a minha vida, que foi o Pai Rico e Pai Pobre. Que ele dá um conceito simplista sobre o que é um passivo e o que é um ativo. E posteriormente eu li esse, que ele fala um pouquinho sobre os quadrantes e onde eu desejo estar. Esse aqui você também conhece, eu tenho certeza disso. Eu conheço esse, mas eu não cheguei a ler esse da Independência Financeira. Eu li o primeiro e eu li um que é mais focado em administração de imóveis, que é do... Estou com ele aqui. Está com ele aí também? Acho que sim. Que é o Imóveis. Perfeito, esse aí. Como investir e ganhar dinheiro. Então, esse também, eu fui lendo, sou um fã do Robert Kiyosaki e pretendo ler todos os livros dele, da série. E esse aqui não é dele, mas é muito bom. Para todos que desejam ter imóveis, administrar imóveis, precisam ler esse livro. Então, são as duas leituras. As três leituras não, eu recomendei quatro. Primeiro, pai rico e pai pobre, que é fundamental. Independência financeira, que nos dá um norte. Como eu falei para você, hoje eu tenho um emprego. Minha esposa é empregada também, nós trabalhamos em grandes empresas. Mas não é seguro, né? Não é seguro nem para quem está no funcionalismo público. E eu pretendo estar no quadrante de investidores. Então, esse livro, ele fala que 80% da sua renda, ele não deve vir diretamente do seu salário. E sim, dos seus investimentos. Então, é isso que eu pretendo. E o seu imóvel também, que é muito interessante, que você indicou. Esse aqui, eu boto para você aí. Você já começou a ler esse? Esse eu devorei, acho que em dois dias, cara. Sério? Esse eu devorei. Ele é rápido de ler, né? Ele é rápido, então ele é muito prático. Ele é um guia prático, com muitas histórias reais. Então, muito bom. Esse aqui é muito bom. Também recomendo esses três livros aí, a todos. O que eu mais gostei ali do livro do Mauro, é que ele conta várias histórias reais, várias histórias bem inspiradoras. Teve até algumas aí que eu trouxe aqui para o canal. Eu acho que foi nesses vídeos de histórias que tu viu ali, eu recomendando. Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! E aí Obrigado.